Sabe o que eu acho estranho em tudo isso que está acontecendo? É você comemorar, você reparou que isso é uma comemoração? Ou seja, Alexandre de Moraes chegou ao cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Você vê que está todo mundo no consórcio da mídia, todos os políticos de oposição neste momento, comemorando este fato. Isso é um pouco estranho. Aliás, isso é extremamente estranho. Porque uma corte que é de eleição, ela não tem que ter uma torcida. Aliás, temos um artigo aqui da Branca Nunes, eu já citei bastante este artigo dos meus próprios artigos, que a justiça eleitoral é mais uma jabuticaba brasileira. É difícil você explicar para um gringo, para qualquer estrangeiro, que exista um tribunal eleitoral no Brasil. Porque esta é uma decisão política, ou seja, como você vai contar voto? Olha, nós decidimos aqui. Olha, como vai ser o processo da urna? Como vai ser isso? Isso é tudo uma decisão política, não tem injustiça aí. Quando você judicializa isso, significa que você colocou a sua visão e proibiu todas as outras. Então isso é um tribunal de justiça que ele em si comete uma injustiça só com a sua existência. Então isso é uma coisa bastante estranha você pensar que existem pessoas torcendo, pensando, ah, o grande inimigo de Jair Bolsonaro neste momento está tomando posse num tribunal eleitoral. E não contente com isso, devemos pensar que esse tribunal recentemente ele tem um histórico de perseguição a todo mundo que não seja de esquerda. Então neste momento, o que você está vendo de fato ali é a condecoração de um tribunal que ele tem um candidato perfeito. Ou seja, parece que você não está analisando quem vai ganhar as eleições, quem que o povo quer, em quem o povo quer votar. Você está ali condecorando e comemorando o fato de você prejudicar de todas as formas possíveis a campanha do Bolsonaro. Isso é extremamente significativo para o Brasil, extremamente significativo para o que o Tribunal Superior Eleitoral fez recentemente. Por exemplo, desmonetizou canais de apoiadores do presidente, de pessoas que simplesmente não eram de esquerda. Um tribunal superior eleitoral não tem essa capacidade. E isso deveria ser um processo, simplesmente é uma decisão. Eu já decidi aqui, estou desmonetizando o seu canal. É um tribunal eleitoral, não tem nada a ver com uma coisa como essa. E ali você, mais uma vez, está condecorando um inimigo. Quer dizer, o Tribunal Superior Eleitoral parece estar mais querendo saber se o candidato é aquele que os próprios membros do tribunal querem.